Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar uma maneira simples de você plantar coentro Lembrando que o coentro com 50 e 70 dias já está pronto para colher E esse coentro aqui é totalmente orgânico Eu vou mostrar para vocês, é bem simples Olha, com 50 e 70 dias fica dessa forma aqui, pronto para colher E aqui eu já coloquei o semente, eu vou até lá no final E essa madeira aqui é para dividir Eu vou colocar aqui e aqui Para ser duas carreiras, de fora a fora E eu encho bastante assim que é para os coentros não serem bem cheio Daqui a pouco eu congosto mais para vocês Aí pessoal, como ficou depois que eu coloquei As sementes de fora a fora E vou agora colocar areia por cima da terra Lembrando que tem que ser pouca terra Não pode ser muito não, porque senão o coentro não nasce Vou mostrar para vocês Você pegou uma vasilha, tá? Com areia dentro, você coloca bem pouco Espalhando Bem pouco mesmo Se espalha Areia bem pretinha Muito boa Vou colocar aqui mais um pouco Daqui a pouco Quando tiver concluído aqui de fora a fora Eu mostro para vocês Olha só como ficou Depois de plantar Bem simples Aí eu vou plantar mais aqui Vou colocar essa madeira aí, tá vendo? Vou dividir aí Para essa carreira ficar bem certinha Aqui eu plantei mais também Só que aqui ficou mais do que lá Porque o espaço é maior Mesmo procedimento Aqui vai nascer muito bonito Pronto, gente Depois que eu plantei toda a semente Olha só como ficou Vai nascer bastante bonito Mais ou menos uns oito dias Vai ficar dessa forma aqui Mais ou menos isso Tá? Olha só Acho que já está nascendo também Vai ficar dessa forma Com muito cuidado Vai ficar muito Muito bonito Olha só pessoal Como está bonito Os meus pimentões Tá? Aqui vem maiorzinho aí Com uns Dez centímetros ou vinte Eu tiro eles daqui E vou plantar ali Olha só como está bonito Os meus pés de De abóbora Ó Esse aqui é o pés de Berinjela Está muito bonito Olha o melãozinho aqui também Muito bom Pois é gente Esse é um vídeo Um vídeozinho simples Espero que ajude a você De alguma forma Tá bom? Se inscreva aí Deixe like Compartilhe aí Que já está me incentivando Viu? Forte abraço aí A todos E até o próximo vídeo Valeu! Tchau! Tchau! Obrigado.